O que vocês quiserem. Olá, galera! Sejam bem-vindos pra mais um episódio de... SintraCast! Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo que sai por aqui, entendeu? Pra não perder nenhum episódio. Não, e antes de a gente anunciar a nossa convidada de hoje, você que tem uma vontade de ingressar nesse mundo artístico e não sabe como, eu convido você a conhecer a agência Sintra, né? É verdade, gente. A Sintra já tá há mais de 20 anos no mercado, descobrindo vários talentos. Mas olha só, Luíde, como é que faz pra entrar na Sintra? Você pode explicar pra galera? Ah, é muito fácil, né, Letícia? É só você entrar no site www.agenciacintra.com.br e lá vai ter todas as informações necessárias pra você fazer um cadastro. E é muito fácil. Ah, então é facílimo, né, gente? Vai estar por aqui também. Então, oportunidade que não vai faltar de vocês se inscreverem aí. Então, já posso chamar a nossa convidada de hoje, né? Por favor, por favor. Ó, gente, ela tem 20 anos de idade. Ela é atriz, ela canta, dança, sapateia, ela já fez novela, filme, teatro, séries e tudo mais que vocês possam imaginar. Ela começou a atuar desde os 4 anos de idade. Acabou de estrear o longa-metragem no Prime Video. Eu tô falando de quê? Fazendo meu filme. E de quem é que eu tô falando? Que a gente conhece já é nossa amiga Anos. Milena Melo! Oi. Ai, gente, ó, a gente deixou ela com vergonha. Mas é porque a gente elogia porque é boa mesmo, né, gente? Obrigada. Então, a gente já pode começar a fazer as perguntas? Sim. É só a primeira vez no podcast? É. Primeira vez no podcast? Nossa! Então, nós seremos os primeiros a entrevistá-la no podcast. Exato. Gostei, Lu. Você quer começar? Pode ser. Pode ir, pode ir você, deixa eu ver. Ai, eu tenho uma curiosidade. Já tô aqui, ó, com a língua coçando porque eu sou fã de Vicky Amusa, tá? E eu fiquei sabendo que já estreou a segunda temporada. Tô assim, louca pra assistir. A personagem dela é muito legal. Queria saber, assim, como foi gravar? Como é a personagem? Assim, o que a gente pode esperar da Alice na segunda temporada? Então, foi bem especial a Alice. Ela é uma personagem muito legal. Ela é carinhosa, ela é meiga. E ela também traz uma questão muito legal, assim, na série, que é a religião, né? Na história ela é evangélica. E junto com os amigos dela, ela vai conhecer o teatro, conhecer a arte. E isso transforma a vida de todos eles. Então, é tão gratificante estar num trabalho assim e poder estar na segunda temporada trazendo mais histórias e mais músicas. E é muito legal. E como é? Você prefere, assim, quando é uma série musical que eu acho que por você ser muito versátil, você acaba podendo mostrar tudo que você sabe, acaba podendo aproveitar também do canto, da dança. Como é juntar tudo? Nossa, é mágico, assim, porque desde novinha, assim, eu faço dança. E canto foi mais recente, mas juntar isso tudo junto com a atuação foi especial. Tipo, um combo, assim, poder fazer tudo junto. E no começo é complicado? Não é, sem dúvida. Explica pra gente como é misturar tudo, assim, no começo. Foi bem tranquilo, assim. E a gente teve bastante preparação, né? De corpo também, de voz. E assim, foi uma preparação ótima, incrível. E isso foi tão importante, assim, pra construção da personagem e também da intimidade com os outros atores, com o elenco todo, assim. Foi mágico, assim. Juntar tudo, assim, é realmente um sonho, assim. E presente também. E, assim, você fez algum curso de canto? Porque a gente sabe o quão difícil é, por um ator, né? Misturar todas essas formas de arte. Você fez canto, dança, algum curso, alguma coisa assim? Sim, antes da série eu já fazia curso de canto. Assim, eu comecei há pouco tempo o canto. E aí, a Tia Lini sempre falava. Vai, entra pro canto. Entra pro canto. Entra pro canto. Passei um tempo sem, assim, sem entrar pro canto. E depois entrei pras aulas e, assim, gostei, assim. Vi que tinha potencial. Fui aprimorando mais e mais. Até que veio a oportunidade da série. Olha, aí deu certo, né? Que bom que eu vi o empresário. Começou a fazer aula de canto até o tempo. E tem uma coisa que o Luiz adora perguntar. E o Luiz vai até deixar ele. Porque é uma curiosidade, assim, comum. Eu gosto muito de saber bastidores, assim, coisas... Não tem como você ver quando você tá vendo a série, entendeu? Alguma história engraçada, alguma coisa que aconteceu, assim, nos bastidores. É bom, né? É muito legal. É, eu lembrei aqui da preparação. Eu e algum grupo do elenco, a gente decidiu fazer um vídeo cantando. E aí, foi durante a preparação. Só que muitos estavam passando atrás, falando... Foi, assim, foi muito engraçado fazer... Aí, foi aquela música do Cup Song, sabe? Ah, sei, sim. Aí, a gente foi gravar essa música. E aí, sempre ficaram interrompendo, assim, foi muito engraçado. Foi divertido, assim. Mas, no final, deu certo. Foi bem, Checa. Ótico, hein? Mas, deu certo. Ficou bem legal o vídeo. Ah, imagina. É bom que a galera vai se introduzando. Não, exato. A preparação é muito boa. É necessário, assim. E falando em preparação, a gente teve, também, bastante dinâmica, assim, de corpo. Sabe? Tipo, aula de teatro, mesmo. Sim, sim. E isso foi tão especial, assim. E importante pra gente, assim, se conhecer mais, também. Leva muito da preparação, também, pra minha vida, assim, desse trabalho. É porque a gente fica mais ciente do espaço do nosso corpo, né? Sim, sim. Consegue mexer mais. Se soltar mais. E eu tenho uma curiosidade, assim. É porque eu tenho uma história um pouco peculiar com isso. Então, eu adoro saber como é a história dos outros. Como você começou na carreira e por quê? Assim, da onde veio essa vontade? Quatro anos, né? O que aconteceu? Ela começou com quatro anos, gente. Ela tava acabando de engatinhar, começando a andar e já tava atuando. Então, mais ou menos com quatro, cinco, né? Eu, primeiro, eu já fazia dança, né? Bailar e sepateado. E aí, primeira coisa não foi atuação, foi passarela. Entendi. Foi meu curso de... Sim, entrei pra um curso de passarela. Bonitinha! Bem pequenininha, desfilando. Aí, participava de vários desfiles, assim, com o tio Elder, que era meu professor. E aí, com o tempo depois, eu entrei pra Sintra. E aí, até no início, não era onde é hoje, né? Na barra, era em outro local. E a própria tia Aline que tirava foto, assim, fazia o book. É muito tempo de Sintra. E aí, fui começando a fazer teste, teste. Fiz muita publicidade no início, né? Comercial, catálogo, enfim. E depois passei pra TV, cinema. E hoje tô aqui. Inclusive, tem uma pergunta que a gente gosta muito de fazer, né, Lu? Fala. Sobre aquela coisa da diferença. Entre os mundos. Entre série, filme, teatro até também, né? Que você fez bastante. Sim, sim. Você tem alguma, tipo, algum que você gosta mais? O que você sente de diferença entre eles? Eu sinto muita diferença na expressão corporal, né? Também tem a questão do olhar também. Cinema é uma coisa mais focada aqui, né? No rosto, na expressão. Teatro já é uma coisa mais expansiva, já mais corporal. E também, né? Plateia toda, gente. A gente tem que falar mais alto, projetar mais. E no cinema e na TV, não. É aquele microfone, ela apela que tá ali, já pode falar mais baixinho. E qualquer coisa fica muito gigante. Então, tem essa certa diferença de atuação pra TV, pra cinema e teatro. Teatro, assim, eu acho que essa é a maior diferença, assim. Corpo e expressão, né? Até de cinema, às vezes, a gente tem uma certa diferença quanto à novela, que é aquela proximidade do diretor, a estrutura. Novela, às vezes, é dentro de emissora. Então, como foi pra você? Você começou por qual, assim? Foi novela? Foi série? Foi o que no audiovisual primeiro? Então, foi a publicidade primeiro, né? Assim, comercial. Mas, assim, pra TV mesmo, mais coisa de personagem, assim. Foi novela, foi A Vida da Gente, que eu fiz uma participação e também a abertura da novela. Quantos anos? Foi... Em 2012, eu acho. Que corruxa! Em 2012. Era bem pequenininho, eu tinha até frondinha ainda. Vocês me conheceram com frondinha. Fui bem pequenininha, assim. E como é que foi essa experiência pra você? Tipo, foram quantos dias que vocês gravaram? Então, a abertura, eu lembro que foi um dia. E aí, depois a participação também foi um dia, assim. Sim. E foi muito especial ver, me ver na TV, né? Todo dia passava a abertura, né? Sim. E aí, enfim, era a realização de um sonho ali na minha frente, assim. E isso que eu sempre carrego de todos os meus trabalhos que eu faço, assim. Quando eu me assisto, quando, enfim, escuto também as pessoas falarem. É uma coisa, assim, realização pessoal mesmo, assim. E você se assiste? Sim. Se acha estranho? Ou você gosta? Você é aquela pessoa que fica catando, catando defeito, catando, sabe? Eu gosto, sim. Eu gosto. Eu gosto de me assistir, assim. Também tem certas coisas que eu vejo. Ah, poderia ser melhor aqui. Poderia fazer de outro jeito. Mas, assim, eu gosto de me assistir, sabe? É sempre bom, né? Sim, sim. A gente dá a gala estranha. Eu fico com o pé atrás também, às vezes. É porque é um pouco estranho, né? A gente tá ali no dia a dia. A gente tem a nossa forma de se ver. E daí a gente vê por fora, ainda dentro de um personagem. Então, é uma coisa que no começo, às vezes... Eu acho que vem muito isso da realização pessoal mesmo, assim. De ver aquele sonho ali, você realizando aquilo, sabe? Apesar do julgamento, né? Que às vezes a gente tem com a gente mesmo. Exato. Vem isso da realização e traz uma felicidade, assim, de se ver ali, sabe? Você começou desde pequeno. Então, você tinha que aconselhar muito o seu trabalho com os estudos, né? Sim. Até agora também, que você tá fazendo faculdade, não tá? Como é que é pra você, assim? Algo difícil? Você consegue? Então, desde novinha, eu conciliei, né? O trabalho com a escola. Também teve trabalhos que, assim, me buscavam na escola pra depois gravar. Então, sempre foi tranquilo, assim, pra mim. E a época de prova também. Eu sempre fui uma menina que gostei de estudar. Então, isso foi uma coisa que foi tranquila, assim. Fica muito mais fácil, né? Sim. E mesmo assim, sei lá, no intervalo de uma gravação, dava uma coisinha, uma olhadinha. Então, sempre foi tranquilo, conciliar. Ai. E, assim, uma curiosidade que eu tenho de tudo que você fez até hoje, Mi. Alguma coisa te marcou mais, assim? Tem um trabalho que você tem, é um carinho especial? Pode ser um que tapa pra vir, outra coisa que você queira fazer aí, anda, me conta. Então, um que foi bem marcante, assim, dois, né? Agora, dois, assim, bem marcantes pra mim. Assim, foi muito especial fazer todos. Mas, um significativo, assim, pra minha carreira foi Malhação, Pro Diana Ser Feliz, que foi uma personagem chamada Manuela. Ela era lutadora. Então, assim, foi um grande passo, assim, na minha carreira, essa personagem. Então, tem um lugarzinho especial aqui dentro. E também, ali, sim, vi que é musa, né? Porque misturou tudo, todas as artes, assim, que eu gosto de fazer desde novinha. Entendi. Malhação, eu lembro, inclusive, eu assisti também. Foi muito legal. Inclusive, galera, procura aí, podem assistir, tá? Eu acho uma coisa legal também que eu fiz um trabalho e você tava como um assistente de direção. Sim. Você tem vontade de exercer essa área, tipo, por trás das câmeras também? Ou é algo, tipo, mais um hobby, talvez? Ou você, tipo, ah, meu sonho é ser diretora, sei lá. Alguma coisa assim. Então, minha prioridade é ser atriz, né? Sempre foi, sempre vai ser assim. Mas, eu também gosto de trabalhar por trás das câmeras. Eu acho que é um ambiente que eu quero estar, independente, assim, da minha posição, sabe? Por frente, pela frente ou por trás das câmeras. Então, eu gosto de assistente de direção, porque eu também penso em ser diretora. Então, acho que é um caminho, assim, com espaços que eu vou dando até chegar lá e conhecer mais um pouquinho também, por trás das câmeras. Sendo ator, a gente tem uma visão, uma certa visão limitada, assim, de como é um set, de, enfim, pré-produção, produção, pós-produção. E, sendo assistente de direção, eu tenho construído um conhecimento melhor, assim, de como é... Consegue participar, é. É muito bom até pra gente como ator. Exato, exato. Eu sinto bastante, sim. Eu sinto bastante. Tem me ajudado bastante, assim, a abrir, assim, a mente de muitas coisas, assim. Então, atriz e futura diretora também. Eu já me adianto agora, falando, manda jobs, cadê? Estamos aí. Nossa, e tem uma coisa, eu queria ver com você se já podemos abrir, que é o nosso primeiro quadro. Ah, pode ser, pode ser. Que é um tanto quanto polêmico. Ai, meu Deus. Mas eu, particularmente, adoro. A gente passou sufoco. A gente pode ser que passe ali um sufoco ou outro, um expose ou um slag. Tô com medo, tô com medo. É uma coisa bem sutil, mas conta pra ela, Luíde, o que que é? Não, vamos fazer um pouco de eu nunca, né? Ah, tá. Nunca. Será que a gente pode começar? Sim. Tá bom, então. Pode aí, faz o primeiro. Essa é polêmica, mas eu acho, eu acho que ninguém é que fez, hein? Eu nunca colei numa prova. A gente levanta a mão assim, será que a gente tá abaixando o dedo? Abaixa o dedo. É, vamos lá, eu nunca colei numa prova. Nunca. Não, nunca colei não. Pera aí, pra abaixar, se já fez, né? Se já, é. Tá, posso ir, então? Estamos bem. Gente, eu já colei, eu já colei. Não, eu, assim, eu não sei se considerar cola, mas tipo, dar cola às vezes, sabe? Ah. Comentar com alguém, mas... Eu nunca colhei, nunca. Vai. É, ah, eu nunca andei de ônibus. Ah, já? Já, já. Eu nunca, galera. Pode ir. É, eu nunca fingi gostar de uma comida que estava horrível. Ah, eu já. 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 Mais de uma vez. Eu nunca quebrei um osso. Eu já. Eu já, com um ano de idade, eu quebrei meu braço direito. Nossa. Pulei do berço. Que isso? Essa é boa. Inclusive, tem foto. Deu com um ano de idade, o gesso era quase maior do que eu. Eu sempre fui baixinha, né? Então, imagina. Pode me perguntar. A próxima, a próxima polêmica. Eu nunca arrumei o quarto enfiando tudo no armário. Pai, que era polêmica. Eu já. Já. Eu nunca devolvi um item que eu usei. Eu não entendi essa. Eu nunca devolvi um item que eu já usei ou não devolvi? Eu acho que, tipo, eu nunca devolvi um presente. Pode ser, tipo, pensar desse jeito. É, eu nunca devolvi um presente. Não. Tipo, não devolvi. Trocar o presente? Não, vamos supor. Alguém te deu um presente. E aí você dá esse presente pra outra pessoa. Ah, repassar o presente, né? É, repassar. Eu acho que entra mais disso. É, não, eu nunca. Eu também nunca. Não. Tá. Eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Eu nunca. Também não. Eu nunca falei sozinho. Toda hora. Mas já tô, né? Fazer o quê? Gente, deixa eu só dar um recado aqui. Pra ser ator, normalmente a pessoa tem um parafus saltando, sabe? No bom sentido, é claro. Mas é porque não dá pra ser muito normal, não. Não, e do nada falando com o espelho, assim. Treinando alguma coisa, assim. Você vai se deparar com um ator, qualquer hora, se você encontrar algum, por aí andando, batendo texto. Age naturalmente. Ele não tá falando com você, nem com o além. Ele só tá repassando o roteiro na cabeça dele. É verdade. É super comum. Eu nunca postei algo e me arrependi. Eu já. Eu já. Foi muito sincero. Aquela apagada de leve ali nos stories. Ui! Ou então quando você posta pro close, friends, saindo aberto, vem aquela vergonha alheia depois. Acontece, gente. Tá, vamos lá. Eu nunca usei uma roupa que estava pra lavar. Ah, eu já. Eu já. Essa é clássica. Já. Essa é clássica. Se você ainda não fez, você parar na sua vida que eu tenho certeza. A gente sendo julgado agora. Então vamos lá. Restou quantos dedos? Três. Três aqui também. Você perdeu? Gente, o que que aconteceu? Não, eu perdi, né? Você perdeu. O que que rolou aqui? Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi legal, foi legal, foi legal. Foi. Eu me expus um pouco, mas... Tudo bem. Agora eu queria ir pra parte dois das nossas perguntas que você achou que tinha acabado, mas ainda não acabou. Tem mais perguntas. Exato. Eu queria muito saber, você fez muitos personagens diferentes, assim, de época e tal. Eu queria saber se você tem algum personagem que você não fez ainda, que você pensa, assim, que mais pra frente pode ser que... É verdade. Você tem um sonho, assim, de fazer. Eu penso muito em fazer um dia, assim, ter uma oportunidade de fazer uma personagem com algum distúrbio, assim, alimentar, alguma questão psicológica também. Eu acho que é um desafio, assim, eu gosto de assistir séries que abordam sobre isso. E é tão legal ver o trabalho dos atores que fazem esse tipo de papel, sabe? E eu tenho muita curiosidade de fazer também e acho que seria bem legal, assim, divertido. Tem alguma série que você gosta bastante? Tem várias, assim. Tem uma que eu adoro, que é Onde Está Meu Coração. Nossa, que inclusive aborda isso. Nossa, eu preciso assistir. Aborda sobre vício, né? Nossa, a Letícia Colim fez um trabalho, assim, genial. Nossa, eu ainda não assisti. Tá na minha lista, gente. Eu preciso. É demais também, é demais essa série. E é um tipo de papel que eu gostaria de fazer, o papel da Letícia Colim nessa. Assim, bem profunda, assim, gosto de personagem, assim. É bem legal. Já vi alguns cortes, mas... Como se fosse a Letícia Colim. Ela é demais. Ela é um monstro, né? Uma inspiração. Uma inspiração. E ainda tem algum ator que você tem muita vontade de trabalhar, assim? Alguém que você se inspira e queria muito trocar uma bola em cena com essa pessoa? Tem. Eu gostaria muito de conhecer a Alice Wegman. Nossa! Eu adoro ela. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Acompanho ela pelas redes, assim. Nunca conheci pessoalmente, mas, assim, é uma pessoa que passa uma vibe, uma energia muito legal, assim. E o que eu gostaria de conhecer em sete, também, e trabalhar junto, assim. Tem pessoas também. Fernanda Montenegro, também. Gostaria de atuar junto com ela. E muitas pessoas, assim, que já tem grandes nomes, assim, na carreira, que eu gostaria de participar num projeto junto, assim. Interessante. Você falou que você, tipo, gosta dessa arte por trás das câmeras também. Mas como você se vê daqui 10 anos, assim? Que é um tempo pra frente que se vê no Brasil ainda, algo assim do tipo. É, não. Já viajou aqui. Não, é bom que a gente manifesta pro universo, entendeu? É, daqui a um tempo, assim, eu me vejo continuando atriz. Acho que uma vez atriz, nunca deixei de ser atriz. Até porque é um sonho, assim, pra mim, trabalhar com isso. É uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo. Mas também me vejo dirigindo projetos, assim. E independente da posição que eu tiver, da função que eu tiver, é um ambiente que eu quero estar daqui há 10 anos, há 20 anos. Entendi, mas agora conta aqui pra gente um pouquinho sobre 2024, como tal. O que a gente pode esperar? Você tem vontade de começar um novo projeto? Ou já começou? Ou vai começar? Ou tem planos pessoais mesmo? Tipo, um hobby? Alguma coisa que você queira se aprofundar, estudar melhor? Tem planos, né? De fazer trabalhos, realizar projetos, como atriz. E também alguns planos pessoais, assim, de viagem. Pode revelar o destino ou não? Ainda não foi decidido. Entendi. Foi decidido. Mas aproveita, produz conteúdo pra gente. Porque eu sou uma pessoa que amo consumir conteúdo de viagem. Muito bom, muito bom. Fotos, stories. Então, se você puder estar postando. Inclusive, isso é uma curiosidade. Você falou agora de conteúdo de viagem. Eu adoro também consumir, assim, vídeo de viagem. Muito legal. É porque é muito legal, né? Aquelas curiosidades sobre os pontos turísticos, sobre a cultura do lugar mesmo. Eu gosto muito. Eu acho muito divertido, assim. Até programa, assim, tem no YouTube também. Cara, é muito legal. Então, é isso. Melena, produz, tá? Porque a gente vai se sentir levado junto com você na viagem. Por favor. Onde é que eu não posso viajar? É. Ah, e outra coisa também, continuar os estudos, né? Assim, eu tô na faculdade, cursando cinema. E, assim, quero acabar e ficar nesse meio mesmo. Sim, a gente tem que estar em constante movimento, assim. Eu acho uma coisa importante pra contar, até pras pessoas que estão assistindo a gente. É... Eu já te passei por isso. Você já teve algum momento que você pensou em desistir, por, sei lá, falta de trabalho? Ou alguma coisa entrou na sua cabeça? Porque eu acho que muita gente pensa nisso. Muitos atores que estão começando agora pensam nisso. E eu sei que é algo difícil, entendeu? Sim. Só que você já teve esse momento. Como é que foi? É, eu acho que a nossa profissão, assim, tem momentos de instabilidade, assim. E isso, às vezes, pode trazer uma certa frustração, assim. Só que pode, assim, desanimar, às vezes. É... Já teve momentos, assim, que eu fiquei mais parada. Enfim, fiquei um pouco frustrada. Mas acho que isso não deve levar a gente a desistir, sabe? Eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo que não tá fazendo alguma coisa, talvez. E estudar mais, assim. Se aprimorar mais. É. Enfim, eu acho que pro ator é muito importante, assim, não só ler, assim, métodos, livros, assim, de história mesmo, ficção mesmo. Assim como assistir também conteúdos, né? Filmes, séries, eu acho que isso traz pra gente uma... É uma forma de estudar também, né? Sim, uma bagagem, assim, pra gente de referência. Eu acho que isso é muito importante pra gente. Você tem alguma recomendação de filme, livro ou série que você tá assistindo ou que você gosta muito de assistir? Olha, eu vou falar de novo de onde está meu coração, porque eu gosto muito dessa série. A atuação nela é perfeita. Atualmente também assisti Dom. Nossa, Dom tá incrível. Dom, uma série, sim, fantástica com atuações incríveis também. E outra série que eu assisti atualmente foi Cangasso Novo. Também atuação muito boa. Muito boa, assim. Fiquei impressionada, assim. Você tem algum recado pra quem tá começando? Porque normalmente quando a gente inicia nessa etapa de testes, né? A gente fica com muita expectativa. Só que a gente recebe mais não do que sim, né? E é uma coisa normal. Sim. É, ter isso em mente já é um passo, assim, saber que a gente pode levar vários não, assim. Mesmo a gente querendo um sim, o ator, assim, a carreira do ator é muito marcada pelos não que recebe. Enfim, é mais não do que sim, no caso. Mas, assim, não desistir e também sempre estudar, sabe? Eu acho que, acredito que o estudo é, assim, fundamental pra qualquer profissão, não só como ator também. Mas, e é isso, gente. Ter isso em mente que nem sempre a gente vai poder passar em tudo. É, mas, mas tenha em mente também que isso não vai ser isso que vai definir seu potencial, assim. Não é porque você não passou em um trabalho que isso vai falar que você é ruim, que você não atua bem. Não é isso, só não era pra ser naquele momento. Então... Sim, até porque tem muitos fatores, né? Você que agora tá por trás das câmeras pode falar até com mais propriedade, né? Sim, tem questão de perfil, tem questão de, é... De ser igual a outro ator do elenco, né? Por exemplo, o personagem que faz a mãe, enfim. Tem muitas questões, assim, por isso que eu digo agora, assim, de não se... Não se comparar com isso, porque receber um não e falar que não merece ou que não é bom, assim. Até porque é muito complicado, né? A gente, às vezes, vai, cria alguma coisa, só que a expectativa da pessoa que vai escolher, às vezes, é outra, né? Vai que ela quer um temperamento diferente. Sim. De uma coisa que não teria tanto a ver com você, mas tem a ver com outra pessoa. Sim, e também o perfil pode mudar, assim. Às vezes, eles podem procurar um certo perfil, por exemplo, o nosso perfil branca de cabelo castanho. E depois, escolher um outro perfil, uma pessoa mais nova, assim, uma criança. Exato. Pode mudar muito, assim, o perfil também. É, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Às vezes, você também é escolhido pra um trabalho. E do nada... Só que aí, o personagem muda. Ou ele fica mais novo, ou mais velho. Já, já aconteceu comigo, já. Ou muda o perfil. Sim. Então, é uma coisa comum também, né? Comum, é. Porque, às vezes, dá uma vontade de desistir, né? Tipo, nossa, eu tava no projeto, agora eu não tô mais. E aí? O que eu faço? Continuo? Sim. Não continuo? E é isso, de pedir estudo e também curso, fazer curso. Acho que realizar curso de teatro, tanto de interpretação de TV, quanto pra cinema também. Acho que é um caminho aí pra não ficar parado, não... E sempre se aprimorando pra quando chega a oportunidade. Você já fez algum teatro musical? Interessante. Tem muita vontade? Já, já. Já fiz do Rei Leão. Mas, assim, um musical, assim, maior, assim, nunca, nunca realizei, não. Você tem uma vontade? Tem muita vontade. Muita vontade. Você já pensou em algum específico? No Vista Rebelde é bem legal, eu gosto. Nossa, e é lindo também. É linda a história. É linda a história. Das músicas também, eu gosto. É uma... Uma música que eu gostaria de fazer. E agora vai pra polêmica, Luíde. Diga-me. Ai, meu Deus. Se ela tá acompanhando... Ah, tá polêmico, né? Certo... Reality. Tá passando aí na TV? Aham. É? O Big Brother? E aí? Big Brother, pessoal. Eu tô acompanhando algumas coisas, algumas coisas eu tô acompanhando, assim. Não tô acompanhando tudo, mas às vezes tá passando na TV eu assisto. Também tem provas. Eu acho bem criativo algumas provas. É, sim, sim. Que dá até vontade de... Como isso faria aí nessa prova? Só mais, mais, mais. É. O que eu acho engraçado é que a gente julga às vezes pensando por que você tá fazendo dessa forma? E provavelmente se eu estivesse lá eu tava pior do que a pessoa realizando aquela prova. Eu acho que a gente acaba tendo uma visão aqui de fora, né? Mas lá é totalmente diferente. Uma realidade totalmente diferente, assim. É verdade. Exato. E essa pergunta foi só pra... Pra você contribuir. Não, só pra preparar pra pergunta de verdade, né? É, exatamente. Se você, assim, tu nada, assim, recebesse uma ligação... Do Boninho, assim, coisa leve. Pô. Vim de boa. Que ele vai assistir isso aqui. É, a gente vai inclusive mandar o link pro Boninho. Você entraria no BBB, se você pudesse? O camarote aí pra 2025, Boninho. Eu acho que seria uma oportunidade a se pensar, assim. Mas eu acho que eu viraria muito meme, assim. Criaria muito meme da minha cara. Por causa das mesmas expressões. Não, por causa das mesmas expressões. Se alguma coisa acontece, eu tenho uma reação. Você é muito expressiva. É, eu sou muito expressiva. Então, acho que isso... Nossa, eu lembro da Manu. Você lembra da Manu Gavassi? Nossa, era cada cara. Cara de boca aí dela. Quando ela entrou na casa, veio... A grama é sintética? Um meme feito já. Um bebe icônico aqui. É. Vamos fazer o nosso próximo? Pode chamar. Eu gosto muito desse quadro também. Então, comente essa foto. Inclusive, a produção separou. Separou algumas fotos. Você também não sabe. A gente vai descobrir aqui, tá? Surpresa. Então, produção, se puder soltar as fotos, please. Verdade. Inclusive, eu fico super... Já começou. Olha aí. Então, gente, além de atriz, cantora, dançarina, ela também é música. Quem se quiser, dubladora, dubladora também? Ainda não. Ainda não. Muita curiosidade, assim. Uma coisa que eu gostaria de fazer, sim. Isso foi durante a pandemia. Eu fiz curso online de violão, assim. Entrei para as aulas de violão. Você começou, então, na pandemia? Uhum. Comecei violão, assim. E é, achei bem difícil. É muito difícil. Desacorda, assim. Mas aí, curtir. Direita, esquerda. Eu gostei. É bem legal, assim. Só que... Você continuou? Não. Pretende outros instrumentos? Instrumentos, sim. Eu gostaria muito de aprender a tocar piano, assim. Piano e violino. Piano é muito lindo. Piano é muito lindo. Violino também. Assim, são coisas bem... Nossa, violino deve ser tão... Eu acho lindo, mas... Eu também acho lindo. Mas acho que... Penso que é bem difícil, assim. Sim. Acho que tem que ter muita coordenação ao motor, assim. É, eu fico imaginando como a pessoa faz ali, né? Sim. Nossa, dá uma... Mas eu tenho vontade também. Violino eu acho muito lindo. Sim. E a próxima produção? E a... Olha! Internacional! Foi numa viagem pra Nova York. E o Luiz também tava nessa viagem. Eu tava nessa viagem. A gente viajou a gente. A gente viajou junto. Com as nossas famílias. E... Essa sou eu. Na Nova York, andando. Um frio. Curtindo um frio de... Mas isso foi flagra ou foi tipo... Deixa eu andar aí, enfim, de uma coisa espontânea. Exato. Foi isso aí. Foi exatamente isso. Eu e minha bolsinha. Que comprei lá. Mas assim, tava muito frio. Nossa, tava muito frio. Imagina só pelo casaco. Acho que tava menos cinco, assim. Alguma coisa assim. Nossa, então vocês tão muito bem, gente. Porque com menos cinco, eu já tava literalmente só com rostos fora. Próxima foto, produção. Eita. Ah! Olha o que temos aqui. Foi a filmagem de Eu Sou Maria. Inclusive, estreou recentemente nos cinemas. Bora assistir, galera. Bora assistir, que a história é bem legal, né? Sim. Eu fiz a personagem Cláudia Moreira. Ela foi uma antagonista. Então eu fui a nojenta da história. Medo. Então quer dizer que a gente vai te odiar assistindo filme? Sim. Vai odiar. Dá pra odiar. Vai odiar. E você achou mais difícil, assim? Fazer a antagonista? Foi algo... Foi legal, assim? Foi bem legal, assim. É um desafio também, porque tem que entrar num estado totalmente diferente. A personagem tem um lado preconceituoso também. E a história envolve uma menina que mora na comunidade e que vai ser bolsista em um colégio particular. E eu vou ser a... Eu faço a que já é estudante de lá e que... Pratica bullying. Pratica bullying, enfim. E que fala mal dela, chama ela de pobre e tudo mais. A Patricinha. É, exato. A Patricinha. É uma personagem, assim, que é bem odiada por todo mundo e com razão. Mas foi bem legal, assim, construir ela. Tive que ter um preparo, assim, sim. Deve ser muito difícil, né? Até porque a gente é obrigada a falar umas coisas que, como pessoa, a gente nunca falaria. E antes de gravar, eu tinha que ter um meu momento, assim, pra entrar nessa personagem. Eu ficava escutando música, assim, que eu achava que era do estilo que ela escutaria, assim. Mas, por fora de cena, eu era muito parceira da atriz, da Nubia, Maurício, que fez a... E era fácil desligar ou você ficava com aquela coisa, tipo, ai, que cena pesada, que coisa difícil de falar e, sabe? Foi tranquilo, assim, desligar, porque depois a gente ficava rindo, assim. Você fez muita preparação, deve ter feito muita preparação. Sim, a gente também tava na pandemia nesse trabalho. Então, a gente fez preparação online. Inclusive, a gente fazia também teste, teste de Covid dentro de casa, enfim. E aí, foi, assim, uma época bem difícil de gravar na pandemia. A gente tinha que fazer teste de Covid toda semana, assim. E foi bem tranquilo, assim, de ser desligada da personagem. Acabou a cena, eu e as outras atrizes, porque a gente ficava rindo, assim. Ah, então... Tudo certo. Gente, assistam, lembrando que é pra odiar só o personagem, tá? É, pelo amor de Deus. Próxima foto. Próxima foto, produção. É... Essa sou eu no lançamento de Vicky é Musa, a primeira temporada, né? Que foi bem legal. Foi um evento bem divertido também, que a gente assistiu no cinema. E... Também foi bem importante pra mim, assistindo no telão. Ver a Alice ali, cantando, dançando. Foi bem divertido, especial. Próxima foto, produção. Olha aí! Atriz, diretora... Isso é na minha faculdade, né? Isso é na minha faculdade. É uma oficina de operação de câmera que eu fiz na universidade. E aí a gente treina, treinava, assim, com câmera, movimento de câmera. Isso foi uma fotinha que eu fiz pra registrar esse momentinho. Também gosto muito de câmera, assim. Acho bem divertido também. Próxima foto... Eu, na praia, de morazinho, curtindo o meu dia, assim... Bloqueira. Bloqueira. Total. Você vai bastante pra praia? Gostaria demais. Gostaria demais, assim... Te entendo. Assim, não posso pegar muito sol, porque... Qualquer coisinha já queima. Eu tenho uma graça, aquela coisa... É complicado. Mas eu gosto de praia, assim... Só não gosto de quando tá muito sol, assim... Eu prefiro de manhã, bem de manhãzinho. Porque o sol é mais... Tranquilo. Próxima foto... Olha! Vacinada! Olha, isso foi... Nossa, eu chorei, assim, quando tomei a vacina. Primeira dose da vacina, né? Da Covid. Eu me emocionei demais, assim... Eu fiquei com bastante receio na pandemia. De cuidado, não sair de casa. E, assim, foi uma... Realmente foi uma coisa muito boa, assim, pra gente poder ter vacina. Foi uma... Coisa fantástica, assim, que a ciência trouxe pra gente, mano. Meu olhinho, Liliana, vai até brilhar agora. Naquela fila, a gente acaba com a agonia, tipo... Quando é minha vez, quando é minha vez... Sim. E eu morro de medo de agulha, então... Nossa, eu... Só que essa agulha tava assim... Vem, por favor. Sim, sim. Vem. Nossa, eu chorei aberto. Tem até o vídeo, né? Não, eu chorei, assim... Eu me emocionei, assim... Foi um momento histórico, assim. Sim. Próxima foto... Olha... Quantos anos aí, Milena? Não lembro. Não lembro. Provavelmente um... Um de 12. E é o que isso? Qual peça? Foi um... Ah, não, acho que não é peça, não. Não, foi balé. Foi balé. Foi uma apresentação de balé. E... Nossa, que saudade. Ai, que saudade. Sem levar de balé? Não, eu gostaria de voltar. Eu parei de fazer essa pachada aí do balé, mas... Quero muito voltar, muito mais. Rotina, né? Sim. Corrida, gravação, faculdade, gente. Não é fácil de... Rapidinho, galera, é só dar um tchau aqui, que senão... Vão me matar. Veja que a gente tá num... Num estúdio de vídeo. É, não, então, a gente tá no meio de um shopping, a gente não tá lá. Então, dá pra assistir, dá pra ouvir tudo que a gente tá falando aqui no podcast lá fora. Vocês podem ver ao vivo também, se puder. É verdade. Vamos pra próxima produção, vamos ver. Nossa senhora! Nossa, meu Deus! Nossa, e a boneca tá igual a ela. É. Caramba. Então, era uma boneca que montava pra ficar igual a criança. E aí... Olha aí. É uma rebone, é isso? É. Era tipo isso, assim, na época, né? Eu tenho até hoje essa boneca. Eu tenho até hoje essa boneca. Olha aí, o mini Milena. Vamos pra próxima produção. Acabou! Por hoje é só, pessoal. Quero saber, Damiana, como é que foi a experiência do primeiro podcast, foi legal. Verdade, me senti honrada aqui. É, exato. Nossa, eu achei bem divertido, assim. Foi bem tranquilo, a hora passou rapidinho, nem dá pra sentir. Não dá pra sentir, né? A gente vê o cronômetro aqui já acabando. Meu Deus, eu ainda tenho muita coisa pra falar. Eu tava um pouquinho, assim, nervosa pra começar, mas foi bem tranquilo, assim. Foi bem legal. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês. Ah, que isso. E trazer memórias com as fotinhas. Adoramos também fazer esse podcast de você. Um beijo, meus amores. Obrigado por ter assistido, gente. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau. Até. Tchau.